Você vai ver uma história que até parece de cinema, mas que aconteceu de verdade. E hoje teve um final feliz. Um pai de família foi liberado hoje de manhã da cadeia porque a justiça conseguiu esclarecer o erro. Ele estava sendo acusado da imagem do homem. Ele estava sendo acusado por crimes sexuais. Ele foi preso injustamente. Ele se chama Tercino Ferreira de Lima Filho. Ele tem 51 anos. Foi condenado a 27 anos de prisão por abusar sexualmente dos filhos. Vem pra mim, por favor. Reparem, história aqui de São Paulo. Ele foi condenado a 27 anos de prisão porque a justiça diz que ele é um estuprador, um abusador dos próprios filhos. Os crimes teriam acontecido, segundo a denúncia, quando as crianças tinham entre 10 e 6 anos. Ele ficou quase um ano preso. Durante esse tempo, os filhos procuraram ajuda de advogados para contar toda a verdade. Andrei e Aline, os filhos desse senhor, bota a foto dele com a família, por favor. Nunca foram abusados pelo pai. Mas quando crianças, eles foram obrigados a contar essa história a pedido de uma mulher, a companheira da mãe das crianças. Tem a foto dela? Giselda é o nome da mulher. Ela começou a se relacionar com a Anaísa, a mãe das crianças. E aí, depois que a Anaísa se divorciou do Atercino, ela resolveu, sem qualquer motivo, prejudicar o vendedor. Olha essa história, Brasil. Conseguiu colocar o Atercino atrás das grades. As crianças, hoje já grandes, chegaram a ser torturadas pela companheira da mãe, obrigadas a confirmar a história de que tinham sido vítimas de abuso sexual por parte do pai, para ele perder a guarda dos filhos na justiça. Queriam acabar, segundo a denúncia que eu recebo, com a vida do vendedor. Vem para mim, por favor. O caso ficou muitos anos na justiça, até o pai ser preso injustamente. Mas nessa altura, o casal já tinha conseguido se livrar da mãe e da companheira dela. Estavam vivendo em abrigos. Se uniram para contar toda a verdade. Se uniram para provar a inocência do pai, que estava preso por abuso sexual, numa mentira, numa emboscada. Nós acompanhamos hoje, tem a imagem dele saindo... Olha, estou arrepiado. Tem a imagem dele saindo da penitenciária. Cara, que imagem linda. Põe no ar, por favor. Aí está. Você de todo o Brasil que está chegando agora conosco aqui no Cidade Alerta. Esse é o momento que o pai finalmente vai poder respirar aliviado. Um ano depois de prisão. Um ano depois de ficar preso, de dividir a cela com presos da penitenciária de Guarulhos, em São Paulo. O pai que nenhum momento encostou a mão com malícia nos filhos. Olha o abraço. São imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta. Um abraço de pai para filho. Um abraço de um homem que foi castigado pela justiça. Um homem que foi castigado pela mentira de uma mulher, segundo o que nos contam agora. Um homem que sempre amou o filho, que sempre amou a filha. Ela abraça, ela sorri. Agora ela consegue respirar aliviada. Ela pede perdão para o pai, mesmo tendo sido obrigada pela mãe e pela namorada da mãe a falar essa mentira, dizer que o pai era realmente um abusador sexual. Eles estavam sendo coagidos, crianças não podiam fazer nada. Hoje estão cara a cara com esse homem. Hoje eles estão prontos para contar toda a verdade. Hoje, essas pessoas que estão na tela do Cidade Alerta, que estão na porta da penitenciária de Guarulhos, vão contar para o Brasil que foram torturadas pela mãe, que tiveram que contar para um policial, para um delegado, para um juiz e promotor, que o pai havia abusado sexualmente do casal de filhos e sempre foi um bom homem. Sempre foi um homem correto com seus filhos. Sempre foi um homem correto com a sua família. E eu faço questão, e tenho muito orgulho de exibir essa história nesse momento para todo o Brasil, de mostrar para todos que estão assistindo esse programa. Não maltratem esse homem. Ele foi vítima de um erro. Sempre amou seus filhos. E a história que vai contar para a gente na íntegra agora é o repórter Leonardo Lara. Em frente ao portão do presídio, o momento mais aguardado pela família. Quando Atercino deixa a cadeia, o abraço é de quem contou os minutos para estar livre novamente. E o tempo que esperou para ficar perto dos filhos pareceu uma eternidade. Penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Este foi o endereço de Atercino nos últimos 11 meses. Ele foi preso enquanto trabalhava em uma loja de produtos de borracha. A prisão pegou a todos de surpresa. Com a câmera de um telefone celular, nos aproximamos do portão da penitenciária para registrar o reencontro da família mais de perto. Nesse momento, ele saiu pelo portão da penitenciária José Parada Neto e abraça os dois filhos ao mesmo tempo. Chora bastante, amigas da família também acompanham os filhos. Ainda do lado de dentro, a gente vê os dois advogados. Olha o beijo que ele dá na filha, mais um abraço longo, carinhoso. Eles não seguram as lágrimas, um novo abraço e certamente daqui para frente essa família vai viver uma nova vida. Longe é de tudo que representou essa denúncia. As primeiras palavras de Atercino são carregadas de emoção. Só quero ir para casa, descansar, curtir minha família. É o que ele está dizendo nesse momento. Dá mais um beijo. Agradecer as pessoas que me ajudaram. Ele olha para o advogado. O advogado responde. Ele fala que a aparência dele ficou um pouco diferente. Aí a filha disse, você está lindo. Certamente ele mudou muito nesses últimos 11 meses aqui no presídio. Agora o homem que ficou atrás das grades por quase um ano, caminha sem desgrudar da família. Aos poucos, ele se afasta e deixa para trás o presídio e todas as péssimas lembranças do que viveu aqui. Ao lado dele, a atual esposa e os filhos, Andrei e Aline. São os primeiros passos em direção à liberdade. Atercino não imaginava que ao sair do presídio encontraria tanta gente à espera dele. A ansiedade para voltar para casa era tão grande que ele nem parou para conversar. O que que passa agora pela sua cabeça? Sem questão, eu queria agradecer primeiramente a Deus e agradecer aos advogados que foram simplesmente o máximo. E sem Deus primeiro e sem a força deles, eu hoje estaria talvez aqui preso ainda, inocente. Eu só tenho que agradecer a Deus muito, a minha esposa, meus amigos, meus filhos. E curti a minha família que eu mais quero, que eu mais gosto, que eu mais amo na minha vida. Eles são tudo para você? Tudo, tudo, tudo. É um homem livre agora, né? Sempre fui. Acredita mais em uma matizia? Acredito. Ela tarda um pouco, mas... Deus está na minha vida, na minha família, então não devo nada e agradeço a todos, irmãos. Obrigado. Olha, nesse momento ele entra no carro abraçado à esposa, o advogado vai ao lado. E o Andrei aqui, o filho não esconde a emoção ao ver que o pai finalmente está livre. Já dentro do carro, o abraço do advogado e os filhos também agora vão em outro carro até a residência da família. A Tercino tem motivos de sobra para finalmente comemorar e agradecer. Foram 14 anos para tentar provar que as denúncias feitas pelos próprios filhos não eram verdadeiras. Uma batalha que se arrastou nos tribunais. Um pesadelo que só agora ele começa a deixar para trás. Tudo começou em 2004. Na época, os filhos do A Tercino fizeram uma denúncia contra o próprio pai aqui nesta delegacia. Eles eram crianças, tinham 10 e 6 anos de idade. Foi a namorada da mãe que trouxe o Andrei e a Aline até aqui. No depoimento, eles revelaram que eram vítimas de abuso sexual dentro da própria casa. O agressor, segundo o relato, era o pai. Naísa é a mãe de Andrei e Aline. Depois de se separar de A Tercino em 2002, ela foi viver ao lado de uma mulher. Os filhos foram juntos. Giselda, a companheira da mãe, transformou a vida deles em um pesadelo e queria acabar com a reputação de A Tercino. A vontade de prejudicar o ex-marido da atual namorada era tão grande que Giselda passou a torturar as crianças para que elas inventassem histórias sobre o pai. O advogado dos irmãos conta em detalhes tudo o que Andrei e Aline passaram para serem obrigados a manchar a reputação do pai na delegacia. Eles falaram para a justiça que foram coagidos fisicamente e psicologicamente para mentir para o delegado de polícia e para o juiz que atuava no caso. Eles eram treinados a falar o que eles deveriam dizer no processo. Eles eram obrigados a se ajoelhar no milho. Eles comiam no chão. Então eles viveram um inferno na casa da mãe e hoje eles conseguiram, com o apoio da justiça, inocentar o pai. Quando os filhos viraram adultos, eles criaram coragem e revelaram que o depoimento na delegacia tinha sido uma fraude. Eles contaram que na época foram agredidos pela namorada da mãe e orientados a contar uma história para a polícia. Na época, eles tinham 10 e 6 anos de idade e passaram por verdadeiras sessões de tortura. Quando os dois completaram 18 anos, eles foram até um cartório e fizeram uma declaração, atestando a inocência do pai. Foi quando o processo finalmente começou a ter uma reviravolta. O tribunal ressaltou os laudos feitos à época, quando o André e a Aline eram ainda crianças, que demonstraram que não havia nenhum vestígio de qualquer abuso sexual nas crianças. Em segundo lugar, outra prova que havia nos autos, é a retratação cabal também dos filhos, feita em justiça. Nessa retratação, os filhos dizem, com todas as letras, que o crime nunca aconteceu. Depois que resolveram se unir para lutar pela justiça e tirar o pai da cadeia, André e a Aline se afastaram da mãe. Nunca mais tiveram contato nem com ela, nem com a madrasta. Eles também evitam falar sobre a época em que eram crianças e denunciaram o pai amando das duas. Os filhos preferem agora pensar apenas no futuro. E agora o momento mais aguardado dos últimos anos. Os filhos acabaram de chegar. Estão naquele táxi e vão esperar aqui do lado de fora a saída do pai. A gente vai procurar com certeza não olhar para trás, né? Olhar, lembrar dessas coisas que a gente passou esse último ano, toda essa história. A gente vai tentar focar mais daqui para frente mesmo, né? Pensar em tudo que a gente tem para viver, tudo que a gente ainda tem para realizar enquanto família. Nossa equipe acompanhou de perto o dia mais importante da vida deles. A expectativa era ainda maior porque os filhos foram impedidos de visitar o pai na cadeia, já que no processo eles apareciam como vítimas. Qual a sensação agora, faltando poucos minutos para você rever o seu pai, dar um abraço? O que passa pela sua cabeça? Aquele sentimento de missão cumprida, né? Sempre bom a gente saber que a justiça está sendo feita de fato. E que um homem inocente finalmente vai poder retomar a sua vida junto com a nossa família. Que é um sentimento que não tenho nem palavras para explicar para vocês. O que você vai dizer para ele quando abraçar? Com certeza o quanto eu amo, o quanto sentir a falta dele aqui fora. E a gente vai retomar tudo isso que a gente perdeu ao longo desse ano. A família teve apoio de uma organização que reúne advogados e luta para atirar da cadeia pessoas que foram presas injustamente. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi unânime. Eu acho que essa votação unânime é muito simbólica, para deixar bem claro para a sociedade, para todo mundo, que ele é realmente um homem inocente, como a gente já sabia desde o início. 9h25 da manhã, aqui em frente a penitenciária, a expectativa é muito grande. Os filhos, os advogados, amigos da família, estão esperando aqui desde cedo a saída do Atercino. A qualquer momento, ele vai passar por esse portão, retomar a liberdade. E mais do que isso, vai ter a chance de abraçar os filhos e daqui para frente é vida que segue. O cansaço provocado pelos anos de luta e a espera por ver o pai injustiçado, agora livre, dá lugar à emoção. A expectativa é grande e logo eles avistam o Atercino se aproximando. O homem que foi parar atrás das grades por causa dos depoimentos falsos dos filhos, agora ganha liberdade por causa da luta dos mesmos filhos. Quais são os planos? O que vocês planejam fazer daqui para frente, já depois que ele sair daí? Bom, com certeza aí com uma bela refeição, passar os momentos aí que a gente colocar o papo em dia, colocar tudo o que aconteceu aí em dia. E o futuro a Deus pertence, a gente vai ver aí com o passar do tempo que a gente faz. A gente viu que cada minuto é muito precioso e a partir de hoje eu acho que o mínimo é falar todo dia que eu amo muito, valorizar cada minuto, cada segundo, porque família é o que a gente tem de mais precioso, né? Então é valorizar cada minuto e falar que eu estou aqui para ele sempre. E é um pai especial? Ele é mais do que especial. Ele é família. Eu já vou pedir para a nossa produção para ir atrás dessa mulher, dessa mãe que é acusada de ter criado a farsa e também da suposta companheira dela, da suposta namorada dela, que teria incentivado a criar toda essa história, Percival. Porque aí sim tem que ter punição. Nesse caso seria que tipo de crime? É, no caso, os dois filhos, na época dos fatos eram menores de idade, as duas crianças foram induzidas. Seria o quê? Tortura é um dos crimes que podem ser aplicados. É, mas antes da tortura elas foram induzidas porque a mãe preferiu viver com uma mulher, aí é uma outra história. Mas qual que é o crime? Isso entra onde na legislação? Você tem falsa comunicação de crime, um dano moral irreparável, um erro judiciário terrível. Então o que é cabível no caso, duas coisas de imediato. Uma ação contestada porque o erro judiciário foi terrível. Tá ok, mas não vai dar em nada. Outra coisa é essa mulher que induziu os próprios filhos deve ser processada criminalmente por falsa comunicação de crime. Ou seja, não existe no Brasil, então, pelo que eu entendo, uma lei suficiente para punir uma mulher que acabou com a vida desse homem. Acabou com a vida desse homem. Por mais que ele vai tentar se reerguer a partir de agora, acabou com a vida desse homem. Eu gostaria que a nossa equipe localizasse essa mãe e a tal companheira suspeitas.